Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, ótima sexta aí a todos, ótimo final de semana aí a todos E vamos aí aos palpites dessa sexta-feira né, hoje é dia do urso, dia da cabra, também dia do camelo Hoje também segundo o seu volto aí lá do recanto das emas em Brasília, é o dia internacional aí dos bichos de pena né Então fica ligado aí aquele terninho né, avestruz, águia, galo, pavão e peru E o danadinho do peru tá sumido hein, e eu tô jogando ele com essa 0,79 Bom, ontem nós passamos aí o macaco aí com a 0,67, veio invertida né, é, tá bom Então tá aí a 4,189 aí do urso, 42,30 do camelo, 4,567 aí do macaco, 0,697 da vaca, 27,90 do urso e 50,21 da cabritinha Lembrando que é sempre bom julgar valendo o duque de dezena né Muito bem, tá aí as centenas então aí pra hoje, quero mandar um abraço aí pro Barbosa lá de Fortaleza Faz parte aí da comunidade aí, tá sempre aí nos comentários E pra toda a comunidade aí zoológica né E hoje tem o bolão do leão né Rapaz, ontem foi uma lástima o bolão, só marquei 3 pontos Brincadeira mesmo E olha que valendo esquerda e meio direita hein Você vê que o trem é difícil mesmo hein Mas faz parte Tá aí a cabritinha com a 8,22, 3,23 Viradinha aí da 7,75 né Tá um jacaré aí com a 5,57 0,79 aí do peru, 119 do cachorro A viradinha da semana aí tá aí a 0,07 Então vamos ver se a gente já começa a sexta aí com chave de ouro Bom dia aí a todos aí, um forte abraço e boa sorte